quem fez o gol mais bonito de 2024 o mais bonito contra que eu fui eu não sei eu não vou negar quem ainda te amo mas você merece o meu abanço a nossa bela mãe tirou o jogo no último minuto foi muito 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 legal não estou com muita vergonha agora é bastante que a mara de falar assim a mãe vai responder só pra tudo ninguém sabe o mais bonito com certeza fui eu eu mais bonito para mim é o mais importante e essa pergunta não lembro só teve gostos mas agora finito foi a erika de esquerda fora da área foi o gol da semifinal da libertadores contra boca aquela bicicleta de um pneu só da noite aquele não foi a bicicleta foi o meu também da semifinal da libertadores o ganote meu voto é sempre das aulas Caralho! Foi uma boa, Montilho! Foi uma boa, Montilho! Gente, falou o gol mais bonito, não o mais importante. Mas pra mim foi... Foi bonita porque ela não sabe chutar de esquerda. Foi bonita, me classificou na final da Libertadores. Qual foi a pergunta? Mais bonita ou mais importante? Pra mim foi mais bonita, você viu o que ela fez? Você viu o que ela fez? Ela nem sabe chutar de esquerda e tirar um bolê. Sabe o que foi mais bonita? Porque ela não sabe chutar de esquerda. É, entendeu? Quem se emociona mais? Emocionada? Ih, tem um monte aí. Nossa, eu sou muito chorona. Emocionada? Na vida real, sim. Na vida real, sim. É, em qual sentido? Eu sou muito emocionada. Eu sou muito emocionada aí. Em relação ao futebol. Tipo, os títulos, vendas e ganhos. Faltamá. Na dúvida, Zanotti. É, Zanotti chorando. Agora é dela. Eu vou explicar o meu. Tiquita. Porque ela falou que nunca ganhou um título. E quando ganhou, ela chorou muito. Então faz três que ela... A Marisa, eu já vi ela chorando umas três vezes. Então eu vou votar da Marisa. Hoje. Hoje, BBB, eu vou votar da Marisa. Então, eu vou votar na Yasmin porque... Eu sempre me emociono. Eu não tô bem, mas eu vou chorar. Eu choro. Porque ela sempre tá chorando. Vai, Coringão! E a Yas também. E a Marisa. Sempre te vem chorando. Desfrutando intensamente de cada momento. É porque eu sempre choro mesmo. Então... A Yas, ela vive cada momento assim. Ela sabe que é única e que é única. Então... No dia a dia, além da oi pra gente, não dá bom dia, né? Só com a cara de bunda. Ela brinca bastante com a Marisa. Para de falar assim da Marisa. Ah, eu! Não tô falando nada pra ele. Fala assim dela, calma. Bora! Qual foi pra vocês o jogo mais marcante do ano? Mais marcante? Puta que pariu! São Paulo e Corinthians de 3x2, né? O Química Nena. A gente usou quase 3x2. Que é emocionante! Ai, eu gostei desse também. Nossa, eu tô em dúvida. Qual foi que eu não tô sabendo? É, mas dá por fora. Tô em dúvida. Já sei. Ah... Não, esse aí não foi, não. Esse... Ah, é verdade. Tô foda. Mas esse aqui foi melhor, minha filha. Esse aqui tem um gostinho diferente. 3... 2... 1... 5... 6... 7... 25... Final da Supercopa. Foi emocionante demais. Pra mim foi emocionante porque eu cheguei nessa velocidade. Esse aqui foi muito emocionante porque a gente... Nunca mais eu consegui alcançar isso na minha vida. A gente virou jogo no último minuto. E foi bem melhor que deu o jogo delas e anulou. Foi muito, muito, muito legal. Esse foi da hora. Foi, foi. Teve vara. Teve vara. Da arquibancada. Mas eu vou na Supercopa. Afinal, teve vara ali nos minutos finais. Elas chegando, a gente... Quem tem as melhores comemorações? Ai, eu tô tão difícil. Não sei. Queijo Nobel. Foi esse quiz. 5, 6, 7, 25. Calma aí. Sem colar. Não olha pra tua coleguinha. Não sei. Importível. Não, a Jaquinha também. Antes fica boa. A Jaquinha é engraçada. Sou imparcial. Tá. Então você Romeuji. É, a portilha não tá querendo. Não, mas a Jaquinha é engraçada. Você sempre puxa alguém. Não volte. Vai. Inclusive, gente... Vocês têm a comemoração na Zanotti? Vocês têm a comemoração na Zanotti? Vocês têm a comemoração na Zanotti? Você tem, Fernanda? Qual? Na Libertadores? Olha a tacinha dela aqui, ó, comigo. Vai viralizar se eu dançar um dia aí, por favor. É que você quis dançar... Nexa? Quem desenrola melhor no espanhol? É óbvio que é a Marisa. Nossa, tem tanta gente. Mas aí tem as colombianas, não? Excluindo as colombianas. Excluindo? A Marisa, óbvio. Meu Deus. Virei amiga da Fiorella, falando espanhol. Eu hablo tudo com a telelingua. Bora. Três, dois, um. A Marisa, não tem como não ser a Marisa. Toma colinha. Uma palinha. Uma palinha. Abre um pouquinho, Tiquita. Abre um pouquinho, Tiquita. Não, estou com muita vergonha agora. Muito vergonha. Ela desenrola bem. Que possa? Fui vergonha. Ei, fiquei no Paraguai lá, vocês não estão entendendo. Quase que eu fiquei lá. Estava me sentindo já do país, filha. Abre um pouquinho, Belita. Só de hoje eu falava com o Fiorella. Só de hoje eu falava com o Fiorella. Só de hoje eu falava com o Fiorella. Fio, só me entendi. Fio, só me entendi. Sim, eu entendo muito bem o que eu aprendi a Cumprir. Entendo. Se não, a Capitana vai mandar mensagem no grupo. Olha isso. Isso aí é a linha. Isso aí é o Cebolinha. Isso aí não. Isso aí é cinco, trinta, trinta. Quem tem a pior playlist do hoje? Quem tem a melhor? Quem põe a música de vocês? Não, a de vocês é como você fala. Só quem põe as músicas é a Vicky. Todos os dias é ela que põe. Então, a Vicky. Tá com demais. Milu. Milu. Ai, vamos lá. Cinco, seis, sete, vinte e cinco. Eu sou eclética. Eu não posso reclamar de ninguém. A Vicky, nossa, aquelas músicas não sei o que lá. Milu. A Milu vem com as músicas lá de Rondônia, do caminhão, do carro. Aí fica complicado. Caminhoneira é caminhoneira. Caminhoneira é foda. É milu, milu. Quem é mais desafinada? Puta que pariu, com certeza. Todas. Tem um monte. Você é uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Todo mundo vai ter que dar uma parinha aí. Vamos ver quem é a pior. Escolhe uma música aí, Julia. Fala uma música aí. Escolhe uma música aí. Cada um vai ter que cantar. Ah, eu certamente. Vai dar uma parinha. Eu não vou negar quem ainda te amo. Mas você merece o meu abandono. Eu jamais queria ficar contigo. Vai, Zanotti. Vai, você deixou. Melhor deixar na playlist lá a mesa da Pix. Mas você deixou meu coração partido. Mas a Anotti não cantou. Vai, Zanotti. Não. Eu mando o áudio depois pra você. Manda. Deixa eu ver se tem saudade no seu dor de voz. Nossa, a Bela é ruim. Vai, gente. Vai aí, filha. Não, não. Quantos seguidores faltam pra vocês tiverem 2 milhões no Instagram? Mas só aparece 1 milhão, não aparece os quebrados? Menos de 7. Não, isso aí também é muito fácil. Não, tem que botar o número exato. Não, tem que botar o número exato. Vamos botar o número exato pra ver quem acerta. A Mar já sabe, hein. 5, 6, 7, 25. Calma. Calma, calma. Vou botar aqui, ó. Primeiro, tá? Se vocês verem. Onde é que você tem? Oxi, tu não tem opinião? Tem palpite? Como é? Como é? Botei. Vamos. 5, 6, 7 e 25. Tá muito. Quantinho me mitou? Não, falei. Eu acho que faltam... 30 pessoas? Não, acho que faltam. 3 mil, eu acho. 30. 30 mil? Sim. 30 mil, não sei se eu acho. Caraca. Você não falou mil? Ah! Quem vai pagar o meu almoço? Quem vai pagar o meu almoço pra mim hoje? E um, e dois, três, seis, sete, 25. Vamos aonde? Contamos o campeonato de vocês, hein? Vai Corinthians! Vamos! Agora vamos fazer o de verdade? Vamos, agora pode acabar. Fecha aí a gravação e vai gravar o desafio das minhuchas aí. A gente vai fazer assim, ó. Quem chuta errado, entendeu? A milha desafio das minhuchas aqui de última hora. Quem tem o pior passe, essas coisas assim. Tá faltando as minhuchas aqui? Tá faltando. Mas a gente vai fazer com vocês aqui, dá pra servir assim, tá? Tá, ok. Vamos pra próxima question. Quem pisa na bola? Ah, é foda. Essa noite tá querendo queimar você, amiga. Quem mais que se acha no time? Se acha a craque. Nossa senhora! Tem várias! Não, peraí! Essa parte a gente vai tá cortando na gravação, porque aí também tu tá querendo muito. Gente, vou responder só pra tu. Pra tu ver. Ninguém sabe o que é isso. Quem é a goleira mais mão de alface pro nosso time e por que a Nicole? Porque a testa dela é grande. Não vou botar a Lelê. Ah, é porque a cabeça pesa, né? Lelê, Lelê não tá pulando nenhuma bola no seu vento. Nicole. Mas nunca pulou. Nicole. Quem é a pessoa mais engraçada do time? Não. Isso é o Unânime, né? A Machado. Não, a mais engraçada primeiro. Vamos começar por coisas leves, né, Portilho? Você tá querendo só casar umas meninas? Tipo, uau. Só porque o ano tá acabando, nada a ver. A Jaquinha. Unânime, isso aqui não tem como. A Jaquinha é a melhor cantora também. A Jaquinha é a melhor tudo, né? A Porto e Jaque. Jaque, sim. Não, não quero voltar na FUT, não. A Jaquinha. Para fora de mim. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Tchau, adeus. Até ano que vem, tá? Não quero fazer, não. Tchau, 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 tchau.